Oi, oi meus amores! Tudo bem com vocês? Então, gente, estou voltando com mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês alguns hábitos que eu passei a fazer no meu cabelo que mudaram completamente a estética do meu fio, a saúde do meu fio. Então, se vocês querem assistir este vídeo, vem comigo! Então, meus amores, no vídeo de hoje eu vou relatar pra vocês alguns hábitos que eu passei a aderir ao meu cabelo que fizeram total diferença pra que hoje eu tenha um fio saudável, um fio forte, um fio com brilho, com balanço, tá? Então, eu vou falar pra vocês alguns hábitos que eu passei a fazer que me ajudaram demais e se você está vindo por esse vídeo aqui pode estar vendo outros vídeos que eu já deixei várias outras dicas aqui também mas acredito que esse vídeo também vai ajudar você que está entrando agora nesse mundo capilar e quer entender melhor o que você pode fazer que vai estar melhorando aí a saúde do seu fio, tá? Então, vamos lá, meus amores! Primeiro hábito, que eu acho que a maioria das pessoas já conhecem isso pode ser algumas pessoas que ainda estão entrando nesse mundo já fiz vários vídeos explicando o que é tem vários vídeos na internet também sobre o cronograma capilar Então, o primeiro hábito que eu passei a fazer no meu cabelo rotineiramente, toda semana fez total diferença no meu fio, gente antigamente, quando eu não utilizava nada, gente meu cabelo mal via creme nele porque eu não cuidava mesmo, eu só lavava, passava um condicionador e vinha com a fonte de calor em cima meu cabelo era extremamente seco, ressecado, quebradiço não tinha movimento, não tinha brilho, era muito opaco, sabe? E aí, o que fez essa mudança acontecer? O que eu fiz, um hábito que eu passei a fazer que tem que se virar hábito o cronograma capilar, ele tem que virar um hábito na sua vida principalmente se você gosta de usar fonte de calor principalmente se você usa, né? É... química no seu cabelo seja descoloração, seja... é... tintura, seja... química mesmo, pra alisar e tal então, qualquer tipo desses processos se você faz no seu cabelo você precisa obter o hábito de fazer o cronograma capilar que vai trazer a saúde, vai renovar a saúde do seu fio e vai repor tudo aquilo que ele precisa porque ele perde aí, né? durante todo esse ciclo que a gente vai usando fonte de calor fazendo química e tudo mais então, o primeiro hábito que fez total diferença no meu cabelo pra quem me acompanha há bastante tempo pode confirmar aqui embaixo também é... ou pegar os meus primeiros vídeos que vocês vão ver total diferença pode voltar lá nos primeiros vídeos do canal ver como era o meu cabelo e vir agora nesses vídeos recentes e ver agora o hábito de fazer o cronograma semanalmente fez total diferença no fio, tá? e eu digo aqui pra explicar um pouquinho melhor pra quem tá chegando agora ou pra quem me acompanha também às vezes fica um pouco... né? mas como é o seu cronograma? ó... tem épocas que eu tô mais focada então, às vezes, eu faço três vezes na semana quando eu tô numa época muito focada, assim de cronograma então, três vezes na semana tem semanas que eu faço duas vezes que eu não sinto tanta necessidade de fazer é... a mais tem semanas que eu faço uma vez só então, eu faço um tratamento durante toda aquela semana ali e tem semanas que eu não faço então, o meu cronograma ele é muito assim, sabe? ele tem altos e baixos altos e baixos mas eu não deixo de tratar porque é isso que o meu cabelo precisa hoje eu ainda consigo às vezes deixar uma semana sem na outra fazer uma depois de fazer duas eu consigo fazer isso porque eu trato muito do meu cabelo e eu parei de fazer várias coisas também me prejudicava então, isso faz com que eu consiga ter esse tipo de equilíbrio mas, é... quando eu tô focada mesmo é três vezes na semana que eu faço lavo o cabelo venho com a máscara e finalizo e assim sucessivamente então, o primeiro hábito cronograma capilar o segundo hábito que faz total diferença em qualquer cabelo é diminuir a fonte de calor então, a partir do momento que eu passei a usar a progressiva que eu uso com a prancha profissional o meu uso com a fonte de calor diminuiu 90% 90% os 10% é quando eu tô muito afim de fazer uma escova tipo assim, escova ainda aqui, ó, vocês estão vendo meu cabelo assim não é escova, não é prancha esse aqui é a química que eu uso então, já me poupa de não ter que fazer toda aquela finalização que eu fazia antes que eu vinha com o secador depois vinha com a chapinha e a gente sabe os danos que a chapinha causa no nosso fio quebra, ressecamento e tudo mais diminuir a fonte de calor foi um hábito que fez muito bem pro meu cabelo pra saúde do meu fio e pra construção da saúde do meu fio também isso faz total diferença diminuir as fontes de calor, tá? se você é uma pessoa que gosta muito Debra, mas eu não consigo então, assim trata bastante e tenta usar as fontes de calor de uma maneira que você diminua um pouco o uso entendeu? touca de nero passar a prancha só na raiz que cresceu aí você consegue fazer esse balanço porque, querendo ou não as fontes de calor prejudicam muito a saúde do nosso fio então, se a gente quer construir isso a gente tem que abrir mão de algumas coisas então, o que me ajudou muito foi a química que eu tô usando no momento que é a Progressiva Select One da Prohal e a prancha profissional que eu passei a fazer progressiva com ela e aí, meu cabelo fica assim claro que ele vai crescendo meu cabelo é crespo então, com a medida que ele vai crescendo a raiz vai ficando mais alta e o comprimento liso mas aí, de 3 em 3 meses eu faço retoque se ali, dentre 2 meses e meio eu quiser fazer uma escova tudo tranquilo porque eu fico 3 meses sem usar a fonte de calor entendi? hoje em dia é super raro isso acontecer tá? bom, um outro hábito que eu quero dizer pra vocês aqui é o pré-pull tá, gente? o pré-pull ele foi extremamente importante pro meu comprimento pro comprimento do meu cabelo fazer o pré-pull porque o pré-pull ele trabalha antes de você vir lavando o seu cabelo então, antes de você vir tratando o seu cabelo ele já começa a agir dentro do fio capilar então, o pré-pull antes de lavar fez total diferença porque o comprimento a gente não lava a gente não esfrega ele a própria espuma que escorre já lava o comprimento então, você vai lavar o seu couro cabeludo e o seu comprimento ele vai estar com o pré-pull ali seja a receitinha que você fez seja um creme que você usa então, você vai estar lavando ali enquanto você lava o seu couro cabeludo o pré-pull vai estar fazendo aquele processo de proteção contra aquela agressividade do sulfato que tem no shampoo então, o pré-pull ele forma aquela barreira então, a partir do momento que você vai lavando o couro cabeludo na segunda vez que você está ali passando o shampoo na terceira é que o pré-pull vai saindo ali naquele enxágue, tá, gente? não esfregando, não naquele... você vai só passando a mão assim pra retirar e já fica limpo então, diminui muitos danos causados no nosso comprimento principalmente se for receitinhas que você faz nossa, ajuda demais bom, o outro hábito que eu passei a fazer tá, que me ajudou demais foi fazer projetos específicos, tá isso fez com que meu cabelo desenvolvesse muito bem e que eu focasse em apenas um resultado claro que vem outros junto outros resultados mas quando a gente faz um projeto específico pro nosso cabelo a gente foca mais em produtos pra gente trazer aquele resultado então fazer projetos específicos como eu fiz o projeto Rapunzel projeto em corpo a fios tudo você encontra aqui no canal esses projetos capilares me ajudaram muito muito no crescimento do meu cabelo na saúde do meu cabelo em questão de crescer mesmo eu sinto que depois principalmente do primeiro projeto Rapunzel depois que eu foquei muito nisso hoje eu não uso a maioria daqueles produtos que eu usava antes mas eu tenho vontade de reiniciar de novo um projeto Rapunzel novamente aqui no canal alguns produtos eu até traria novamente porque eu achei que deu muito resultado eu acho que vale super a pena testar mas não é muito o foco no momento então os projetos capilares foi um hábito que eu comecei a fazer desde o projeto Rapunzel projeto em corpo a fios e assim a gente vai seguindo porque ele foca no resultado e ele vai naquele resultado então a máscara que você usa o shampoo que você usa o pré-poo que você faz todo aquele trabalho que você faz durante alguns meses ajuda você a obter um resultado mais fácil e você consegue ver também então foi algo que trouxe muita saúde pro meu fio principalmente quando eu comecei a tomar a biotina a biotina foi excelente pra mim sério muito boa mesmo eu super recomendo também e foi isso sabe esses projetos capilares também me ajudaram demais mas é isso meus amores esses foram alguns hábitos que eu citei pra vocês você tem algum hábito aí que você também passou a fazer no seu cabelo que te ajudou demais a recuperar a saúde ou a manter saudável deixa aqui nos comentários e é isso tá no mais foi esse o vídeo espero muito que vocês tenham gostado se vocês gostaram deixa o like aqui pra mim que ajuda muito no canal e se inscreva pra ficar por dentro de tudo que eu posto aqui tá bom e é isso muito obrigada um beijo enorme pra vocês e tchau 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 tchau